Item de número 13, processo número 48500001280201120, recurso administrativo interposto pela empresa Salesc Distribuição S.A. em face do auto de infração número 7 de 2012, lavrado pela S.F.E., que trata da avaliação da qualidade do serviço de distribuição de energia elétrica realizados pela concessionária, especificamente quanto às condições gerais de fornecimento oferecidas aos consumidores e à comercialização de energia e área comercial e comprovar o cumprimento da legislação pertinente, identificando os procedimentos não conformes da recorrente. Relator-diretor André Pepitão da Nóbrega. A S.F.E. realizou de 11 a 15 de abril de 2011 ação de fiscalização na Salesc, com o objetivo de avaliar o cumprimento às disposições legais, regulamentares e contratuais, relativa às condições gerais de fornecimento de energia elétrica. Foram registradas, Srs. Diretores, 43 não conformidades, 4 determinações e 3 recomendações, oriundas de 53 constatações, todas assinaladas no relatório de fiscalização nº 1-2011, integrante do termo de notificação 84-2011. Em 16 de janeiro de 2012, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas pela Selesc na manifestação que fez ao TN, essa aqui sim respondeu ao TN em tempo, a S.F.E. entendeu comprovadas 24 das não conformidades identificadas e assim lavrou o alto de infração nº 7, fixando uma multa de R$ 2,029,00. Em 10 de fevereiro de 2012, a Selesc interpôs recurso contra o AI nº 7, pleiteando sua anulação ou a desconstituição da multa ou então o arquivamento do alto de infração, e alternativamente solicitou a conversão da multa em advertência ou a revisão das atenuantes para redução da penalidade aplicada. Em 21 de junho de 2012, a S.F.E. em juízo de reconsideração manteve a multa em razão das não conformidades ali apontadas e a tabela a seguir apresenta as não conformidades. Aqui é um rol muito grande de multas, eu vou ter a oportunidade de fazer a descrição mais adiante. Mas apenas do ponto de vista visual está didático aqui a não conformidade, a descrição, são o enquadramento, a penalidade, a dosimetria adotada e o valor dessa multa. E fazendo-se o somatório, chega-se a R$ 2,029,00. E aqui passo a descrição, Srs. Diretores. A não conformidade N3 disse respeito à estrutura de atendimento da concessionária, a fiscalização identificou agências situadas em ruas secundárias com pouca sinalização, sem rampa de acesso para deficiente, com acesso inadequado às mesas dos atendentes, dentre outras irregularidades. No recurso, a CELESC apenas mencionou que está evidando esforço para detectar e sanar os problemas apontados em prazo razoável. Nas não conformidades N5 e N6, as não conformidades N5 e N6 concerniram, respectivamente, a ausência nas agências de atendimento de folhetos sobre risco à segurança pessoal e as das instalações e sobre o uso racional de energia. A CELESC justificou que mantém folders e panfletos nas agências e que a falta constatada foi um evento meramente episódico. Informou que divulga em seu sítio na internet ditas de segurança, atendendo assim aos dispositivos apontados como infringidos. A não conformidade N8 resultou da constatação de diversas reclamações de consumidores constantes do livro da agência de Blumenau que não foram atendidas no prazo. A infração não foi negada e explicou à concessionária que o erro aconteceu apenas em uma agência. Sobre a N13, essa decorreu da constatação de que a CELESC não divulgava o valor líquido da fatura homologada pela ANEL, lançando apenas o da tarifa mais os tributos incidentes. A CELESC restringiu-se a explicar que não discriminava o ICMS por problemas ocorridos em supostas ações judiciais nas quais era questionado o percentual do ICMS cobrado. Na N14, ela originou-se da constatação da SFE de que as unidades consumidoras estariam sem equipamento de medição, mesmo em classe de consumo em que a exigência deste era obrigatória. A concessionária argumentou que as unidades sem medição seriam 171 e não 473, conforme indica a fiscalização. Na N17, ela proveio da análise amostral de pedidos de religações normais, na qual constatou-se que 1,4% da amostra apresentava prazo de religação superior a 48 horas. A concessionária sustentou que o descumprimento ocorreu por conta de poucas horas e que a falha seria ínfima diante do total de atendimento realizado. Sobre a N23 e a N39, essas advieram, pelo desrespeito da CELESC, ao regulamento de ressarcimento por danos a equipamentos elétricos e eletrônicos. Esse é um ponto muito importante que a Agência Nacional de Energia Elétrica está atenta e fiscalizando as distribuidoras. O manual por ela disponibilizado exigia dos solicitantes cópia da fatura, laudo técnico com um orçamento justificativo escrita sob a responsabilidade da CELESC e definição do valor da indenização de acordo com a vida útil do equipamento. A CELESC asseverou que os problemas identificados nos documentos internos avaliados seriam corrigidos. Ou seja, a empresa estava mais restritiva do que o próprio ato da ANEL. As não conformidades N24, N33, N34, N35, N36 e N37 surgiram diante da análise do nexo de causalidade para ressarcimento aos consumidores por danos elétricos. A fiscalização constatou o interferimento de pedido de ressarcimento sem a investigação do nexo causal em alguns casos e procedimentos inadequados em outros, tais como se considerar a causa descarga atmosférica somente quando a descarga atingiu a rede, desde que houvesse registro no sistema da concessionária. Esta alegou que danos na rede poderiam ter sido ocasionados por defeito na instalação interna do imóvel e que a avaliação do nexo exigiria, em primeiro lugar, a ocorrência registrada em seu sistema. A não conformidade N26, N38 e N40 decorreram das seguintes constatações. Os processos de pedido de ressarcimento não estavam com atos cronologicamente indicados, não possuíam recibo ou registro confirmando o recebimento pelo consumidor ou possuíam ações da Celesc anteriores à data da sua abertura no sistema. A distribuidora explanou que o artigo 12º da Resolução 61 impõe apenas que os processos sejam organizados e auditáveis, sem imposição quanto à organização cronológica dos fatos, que o comprovante de pagamento não seria elemento obrigatório a ser juntado aos autos e que os pagamentos feitos a consumidores ficariam registrados em sistemas informatizados disponíveis à ANEL. A não conformidade N27 foi caracterizada pelo não fornecimento de 5 processos de pedido de ressarcimento da amostra sorteada. Em sua defesa, a Celesc mencionou que os dados referentes a tais processos foram disponibilizados juntamente com os demais, via servidor FTP. A não conformidade N28 proveio da constatação que, da amostra de pedido de ressarcimento por supostos danos sofridos como consequência na prestação do serviço de distribuição de energia, nove processos foram atendidos com prazo de 15 dias, quando a legislação impõe que o prazo máximo é de 10 dias. A concessionária apontou que em alguns processos houve suspensão de prazo por conta do artigo 7º, parágrafo único da Resolução 61. A não conformidade N29 foi confirmada depois de a SFE constatar que dos 88 processos da amostra, 9, ou seja, 10% dessa amostra, não possuíam informações quanto ao prazo sobre o resultado do pedido de ressarcimento, 65% da amostra foram atendidos fora do prazo regulamentar de 15 dias. Em média, a CELESC levou 37 dias para informar ao consumidor o resultado do pleito de ressarcimento, quando o prazo regulamentar é de 15. A concessionária alegou que construíra grupo de trabalho para eliminar essas falhas existentes nos processos de atendimento aos pedidos de ressarcimento. Sobre a não conformidade N31, originou-se da constatação que em nenhum dos processos nos quais se identificou o descumprimento ao prazo para a conclusão do ressarcimento, atualizou-se monetariamente o valor ressarcido. A CELESC justificou que os problemas identificados seriam corrigidos. A N32 decorreu da constatação, na qual a SFE narrou que, na amostra analisada, houve a abertura de três processos para o mesmo pedido de ressarcimento. Comunicou à concessionária que as distorções desse processo seriam solucionadas. Para a não conformidade N43, a SFE concluiu que a CELESC não realizava a entrega de faturas de energia em locais alternativos indicados pelo consumidor de área urbana, conforme faculta a norma 414. Na defesa, a concessionária pontuou que o serviço de unidade consumidora fixa realizado pela CELESC, que permitia a entrega de faturas em unidade consumidora em endereço de outra unidade consumidora, foi suspenso após a implantação do sistema de leitura e entrega simultânea das faturas. E aí, senhores diretores, em 28 de janeiro de 2013, mediante o parecer 58, a Procuradoria-Geral da ANEL opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso interposto pela CELESC e pela recomendação à diretoria que de ofício promovesse o agrupamento das não conformidades N20, 21, 22 e 23, o agrupamento das não conformidades N26, N38 e N40, a correção do enquadramento da não conformidade N28 e o cancelamento das não conformidades N5, N6, N35, N37 e N39 é o relatório. Procuradoria. O relatório volta, que eles acham bastante detalhados, porque se trata de um auto de infração com diversas não conformidades. O próprio parecer da Procuradoria tem cerca de 40 páginas, então não vou apontar cada um dos tópicos examinados. Vou só fazer um resumo da conclusão. A Procuradoria determinou que de ofício, já que esse não foi um dos argumentos colocados no recurso da CELESC, que se promovesse o agrupamento das não conformidades N20, N21, N22 e N23, já que todas elas apontavam desconformidades do manual de procedimentos em relação à norma, a Procuradoria entende que todos tratam da mesma infração, ou seja, o manual de procedimentos não estava em conformidade com a norma da NEO, então isso deveria se agrupar. Tem outro grupo de não conformidades, 26, 38 e 40, que tratam ou de desorganização dos processos de ressarcimento de danos, ou por não manter os processos organizados e auditáveis de ressarcimento de danos. A gente entende que também são descrições dos mesmos fatos, então eles devem ser agrupados em uma única não conformidade. Também se opina aqui pela correção do enquadramento da não conformidade N28, mas são só incisos dentro do artigo 4º, sem alteração do enquadramento, e o cancelamento das não conformidades N5, N6, N35, N37 e N39, que a Procuradoria entendeu que não estava caracterizada aqui a penalidade, Então, nesses termos, é a opinião da Procuradoria. Senhores diretores, o relatório foi um pouco extenso, porque eu tive que me deter, ainda que de forma resumida, sobre cada não conformidade, porém a fundamentação está bem resumida. Essa relatoria conhece do recurso, eis que atendidos aos critérios de admissibilidade estabelecidos na Resolução 63, preliminarmente, a recorrente sustentou a nulidade do alto de infração em razão de adosimetria da penalidade não ter sido pautada por parâmetros objetivamente estabelecidos, argumentou que a falta de definição quanto aos procedimentos e aos critérios para aplicação das penalidades prejudicou o exercício do direito de defesa, conduziu, portanto, à ilegitimidade do ato administrativo. Nesse sentido, não assiste razão a recorrente. As multas fixadas pela NEL têm seus parâmetros estabelecidos na Lei 9.427 e na Resolução Normativa 63, e com base nesses instrumentos foram estabelecidos limites diferenciados para as penalidades aplicáveis às infrações, a partir de juízo feito em abstrato sobre a gravidade de cada uma das condutas sancionáveis. E aqui, senhores diretores, em relação à não conformidade N3, não prospera as alegações da recorrente, explicações no sentido de corrigir as imputações feitas, tais como construção ou reparo de rampas de acesso a deficientes, não elidem a aplicação da sanção pelas irregularidades constatadas, devendo, portanto, ser mantida. Quanto às não conformidades N4, N7, 8, 13, 14, 25, 27, 29, 31, 32 e 43, a concessionária reconheceu as infrações praticadas ou se limitou a alegar sem, contudo, comprovar o que foi dito, sem apresentar a justificativa capaz de afastá-las. Assim, também todas devem ser mantidas. No tocante à não conformidade N5 e N6, relativa à ausência de panfleto nas agências, o artigo da concessionária em sua área de concessão, nos municípios, o artigo 143 da resolução 414 não obriga as agências a manter folhetos com dica de segurança ou de uso racional de energia. O artigo 143 impõe apenas a obrigação de informar o público geral cuidados especiais. Não descreve condutas a serem observadas pela concessionária. No caso, a recorrente alegou que a falta foi transitória em algumas agências e que disponibilizava essas informações em seu sítio na internet. Diante da ausência da obrigação expressa na norma, exemplo daquelas constatadas constantes do artigo 181 da 414, as não conformidades N5 e N6 devem ser desconsideradas e canceladas as mesmas. Quanto à N23 e N39, a argumentação da recorrente não descaracteriza infração. Ressalta-se, porém, que a não conformidade N23 resultou em penalidade por procedimento em desacordo com o regulamento, enquanto a N39 originou penalidade pela disponibilização da norma interna com procedimentos divergentes. No caso, verifica-se a ocorrência de dupla punição pelo mesmo fato. Não pode a fiscalização multar cada divergência do manual com respeito à legislação de forma autônoma e ainda imputar descumprimento por elaborar o manual em desrespeito às normas. Com efeito, acompanha-se a recomendação da procuradoria para agrupar essas não conformidades. Ou seja, incluir a não conformidade N20, N1, N21 e N22 na dosimetria da N23, o que já foi realizado pela fiscalização, e cancelar a penalidade relativa à N39. No que concerne as não conformidades N24, N33, N34, N35, N36 e N37, não deve ser acolhida a alegação da CLSC-D de que a avaliação do nexo de causalidade exigiria a de ocorrências registradas em seu sistema. Esse procedimento é restritivo e insuficiente para afastar a responsabilidade da concessionária, pois, na maioria das vezes, as descargas de origem atmosférica que danificam o equipamento são indiretas, caem nas proximidades das redes atingidas por indução. A alegação de instalação incorreta de equipamentos por seu turno só poderia ser acatada se houvesse investigação feita pela concessionária, o que não ocorreu. Nessa situação, a instalação incorreta poderia impedir o delineamento do nexo causal entre a queima do aparelho e o fornecimento de energia elétrica prestado pela Celesc. A resolução 61 de 2004 estabelece que a concessionária deve investigar a existência de nexo de causalidade, não podendo ser atribuível ao consumidor via laudo técnico definir o motivo da avaria. Observa-se, contudo, a ocorrência de dupla penalização para as não conformidades N-34 e N-36 por descumprimento ao artigo 5º e N-35 e N-37 e por descumprimento ao artigo 10º, ambos da meia 1. Assim, o fato de a concessionária indeferir o pedido de ressarcimento sem realizar a necessária investigação quanto ao nexo de causalidade imposta pela legislação resultou em dupla sanção pelo mesmo fato. Nesse sentido, recomenda-se a manutenção das não conformidades N-34 e N-36 e o cancelamento da N-35 e da N-37. Enquanto as não conformidades N-26, N-38 e N-40, referentes à manutenção do registro atualizado das reclamações e das solicitações dos consumidores, a falta de encadeamento cronológico dos eventos ocorridos impediu uma auditoria eficaz. Para a fiscalização, era preciso que o processo tivesse começo, meio e fim. Sem a indicação cronológica dos fatos ocorridos em cada pleito, a fiscalização ficaria impossibilitada de auferir o cumprimento aos prazos para atendimento aos pedidos de consumidor e realização dos respectivos serviços. Confirma-se, então, essa irregularidade e deve prevalecer a notificação. Nota-se, entretanto, a ocorrência de dupla punição em relação às não conformidades N-38 e N-40. Enquanto a N-26 assinala a ausência de atos cronologicamente indicados, a N-38 marca a dos comprovantes de pagamento e a N-40 a existência de ações anteriores à data da abertura do processo no sistema. Todas essas não conformidades representam violação ao artigo 12 da Resolução 61. Posto isso, deve ser mantida a não conformidade N-26 e canceladas as não conformidades N-38 e N-40, pois os processos cuja desorganização referia-se a mais de um aspecto de sua instrução não vinculam novas ofensas à norma. No tocante à não conformidade N-28, não há sete razão à recorrente. A suspensão referida no artigo 7º, parágrafo único da Resolução 61, somente tem lugar após a vistoria, o que não justifica fiscalizações fora do prazo de 10 dias estabelecidos no artigo 6º, inciso 2 da Resolução supramencionada. Salienta-se que a não conformidade N-28 foi enquadrada no artigo 4º, inciso 15 da Resolução 63, quando o correto seria fazê-lo no inciso 4º e não no 15º. Vamos promover esse ajuste. E como resultado da revisão da dosimetria, a multa foi reduzida de R$ 2.029.000 para R$ 1.699.000. E aqui, senhores diretores, a tabela 2, de forma didática, permite uma visualização do que foi feito. Analisados os autos, conclui-se que o cálculo da multa foram valorados todos os dados pertinentes, não deixando de se considerar os argumentos da concessionária. Houve, portanto, imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa. A partir de tal exame das considerações apresentadas no processo 48.500.002.80, voto por conhecer do recurso interposto pela SELESC em face do auto de infração nº 7, lavrado pela SFE, e para numérito negar e provimento, e voto por promover de ofício o agrupamento das não conformidades N-20, N-21, N-22 e N-23, o enquadramento da não conformidade N-28 no art. 4º, inciso 4º da Resolução 63, e o cancelamento da não conformidade N-5, N-6, N-35, N-37, N-38, N-39 e N-40. Assim, reduzir a multa para R$ 1.699.000, valor esse que deve ser recolhido de acordo com a legislação vigente, é o voto. Em discussão, é em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso interposto pela SELESC, em face do auto de infração nº 7, de 2002 da SFE, lavado por aquela superintendência, para numérito negar e provimento, e promover de ofício os ajustes que acabou de ser relatado pelo doutor André, com relação a esse auto de infração. Bem, vamos interromper então a reunião e proponho a gente retornar às 15 horas. Estamos de acordo? De acordo. Retornaremos às 15 horas. Retornaremos às 15 horas. Tchau. 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 Tchau.